E hoje nós vamos fazer um bolo de carne numa churrasqueira. Eu não disse hambúrguer, eu não disse lanche de hambúrguer. Eu disse bolo de carne bem temperado, suculento, delicioso, grelhado, que vai ficar... E antes de começar, não sigam nas redes sociais, e não esquece de dar o like, comenta, compartilha, ativa o sininho para que o YouTube não tire a gente da sua vida. E deixa aqui embaixo que outras delícias deliciosas na grelha você quer que a gente faça. Hoje nós vamos fazer bolo de carne. Nós já fizemos algumas vezes. Hoje nós vamos refazer esse vídeo, mas nós vamos fazer ele na grelha. Por que eu estou falando bolo de carne? Porque a maioria das pessoas confunde bolo de carne com hambúrguer. Hambúrguer é uma base técnica de carne e gordura da própria carne. Em uma porcentagem aonde eles são moídos, moldados, assados, fritos. A desgraça que for, mas isso não é hambúrguer. O que nós vamos fazer hoje é uma carne extremamente bem temperada, onde nós vamos colocar aglutinante, onde nós vamos colocar farinha de pão, onde nós vamos colocar ovo, nós vamos colocar queijo. Nós vamos fazer realmente uma massa de carne temperada, que é um bolo de carne. Aonde nós vamos? Nós podemos assá-lo, nós podemos fritá-lo, nós podemos transformá-lo em almúrguer. Vamos deixar ele incrível. E nós vamos fazer hoje na nossa churrasqueira. E hoje, meu amor, a Insider maravilhosa nos mandou essa brusinha linda, que ela é anti-odor. Ela não precisa ser passada. O tecido dela é extremamente respirável. E aí, eu consigo trabalhar muito bem. Mas vamos começar a cozinhar. E vocês vão ver ela no meu corpicho, porque ela fica maravilhinda em mim. Porque eu já sou lindo também. E nós vamos fazer o nosso bolo de carne. É uma base técnica muito simples, da qual você pode transformar no que você quiser. Depois, nós vamos fazer um sanduichão com ele, porque mereço. Porque fiz todo esse processo físico para comer que nem um porco de novo. Vamos lá. Para o nosso bolo de carne, nós vamos utilizar 2 kg de alcatra moída na grossa. Aqui eu estou utilizando uma base de 70-30. Pede para moer só uma vez, viu? Agora, num bolo grande aqui, nós vamos colocar a nossa carne. E vamos adicionar uma xícara de parmesão moidinho ou ralado. 2 xícaras de farinha pancô. 2 ovos. Meio maço de um verdinho aí da sua preferência. Eu estou utilizando aqui coeto, porque eu gosto. Você pode utilizar o verde que você quiser. 1 colher de sopa do nosso tempero completo. 1 colher de chá de pimenta do reino moída na hora. 1 colher de sopa de sal. E agora nós vamos sovar muito bem isso daqui. Mas para sovar bem, até ele grudar aí nesse seu bowl. Ele tem que desenvolver miosina. Ele tem que desenvolver bem aqui. Isso é um bolo de carne, não é um hambúrguer. E olha aqui que maravilha. Nós estamos trabalhando aqui próximo da grelha. Coisa maravilhinda. Eu estou suando, mas não estou molhadinho. Por quê? Porque a minha camiseta da Insider aqui é um tecido incrível, respirável e é anti-odor. Ou seja, você não vai ficar feio. Xuxinho. E eu adoro essa camisa, porque eu posso aqui cozinhar com ela. Posso ir para a academia, posso ir na baladex. Ou seja, ela serve para todos os momentos. E o Bubuzinho e a Insider estão te dando aqui um cupom de desconto CHEF12 que te dá desconto aqui em todo o site, meu irmão. Mas é por tempo limitado. Corre lá. Assim que ele ficar no ponto, vamos moldá-los aqui em discos ou em bolinhos ou da forma que você quiser em mais ou menos um peso aí de 250 a 300 gramas porque nós vamos fazer um negócio ignorante aqui. Vou fazer aqui ele em formato circular e nós vamos levar para a nossa grelha que está atinhando mais ou menos 5 minutinhos aí de cada lado. Lembrando, isso aqui é bolo de carne, não é hambúrguer. Ele tem que ser bem passado por dentro porque nós temos ovo cru aqui, por favor. Nós temos que passar de 65 graus. Agora aqui que o meu bolinho de carne já está completamente pronto, eu vou passar uma manteiguinha. Vou pegar meu primeiro, vou pegar meu pão aqui, um pão de burger, mas não é burger. Vou passar uma manteiguinha nele, vou levar para grelhar para ele ficar bem tortaxinho. E aí eu vou passar uma maionese nele aqui, bem gostosa. Isso aqui é uma maionese com mostarda lanciene. Vou passar aqui dos dois lados, vou pegar aqui o meu bolo de carne, vou montar aqui o meu sandubão. Olha isso daqui, olha a suculência desse bolo de carne. Rapaz, respeite o bolo do carne, do bubu e da insaia. Rapaz, respeite o bolo do carne. Passa agora. Estou falando sério. Quando a gente trabalha com tecnologia, com base técnica nas nossas receitas, também dão certo da mesma forma que a nossa roupinha cheia do churrasco. Um beijo para vocês, um beijo insiders. Agora, meu amor. E não te esquece, Chef 12 cupom de desconto só do bubu para você, viu? Tchau.